Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o mosquito da dengue, tá? Porque a gente tá no inverno que a gente tem que esquecer desse mosquito, que é um perigo, né? Vamos falar um pouquinho aí. Bom, gente, vamos falar um pouquinho. Nós que mexemos com jardim, né? Que mexemos com plantas, devemos ter o máximo de cuidado com os vasos que fiquem embaixo, com os pratinhos que fiquem embaixo dos vasos. Tem que ter muito, muito cuidado em nunca deixar os seus vasos embaixo do vaso, acumulando água pra dar condições pra ele colocar seus ovos e multiplicar. Gente, é muito perigoso. Então, tem que ter cuidado com as plantas que acumulam água nos fundos, né? E tem com as plantas que acumulam água no fundo delas, das suas folhas. Dando condições pra que esse mosquito coloque seus ovos e se multiplique. Muito cuidado mesmo. Tá lembrando, nos meses frios, esse mosquito não desaparece. Não podemos descuidar. Senão, essa dengue vai voltar com toda a força. Ela já tá aí, mas ela pode ganhar mais força ainda. E nos meses frios, ela não desaparece. Pelo contrário, ela continua aí. Seus ovos são totalmente resistentes. Nem só de sangue, esse mosquito vive. Ele precisa também do açúcar das plantas, a fêmea. O vírus sobrevive também do açúcar das plantas. Gente, vamos evitar criadouros um mosquito, né? Esse mosquito tão perigoso aí pra nós. Vamos evitar. Vamos deixar os pratos, tirar os pratos das plantas, né? Vamos tirar, vamos deixar tampinhas jogadas. Vamos deixar copos de água jogados também, que é um perigo. Qualquer recipiente que tenha água parada, é um perigo. Então, nós que mexemos com jardins, plantas, flores, vamos ver isso aí. Jardim de flores na água, as flores nas águas, né? Vamos rever isso aí. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Gente, esse aqui é um mosquito chikungunya, tá? Há diferenças entre um mosquito da dengue e um mosquito chikungunya. Mas os dois são muito perigosos, tá? É bom ter muito cuidado e se prevenir. Esse aqui também é um mosquito chikungunya. Gostando pra vocês o que é um mosquito chikungunya. Que é a diferença do mosquito da dengue. Que é um mosquito chikungunya. O que é um mosquito chikungunya. Obrigado. 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 Obrigado.